Música 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 Salmos Boa noite seu ca... Música 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 Tá ouvindo ai moço? Perfeitamente A universalidade da Umbanda veio pra isso Agora eu vou entrar no assunto que Pra universalizar, porque É o que vocês precisam, um só conhecimento Limita, um só conhecimento Não pode trazer o todo A Bíblia é um grande Código a ser revelado Principalmente O antigo testamento A Torá, a sabedoria judaica Mesmo sabendo que ela veio ser parada Pra gente Mesmo ela sabendo que ela veio Que ela está Ela não está completa Ela está servindo a função dela Sim, sim Mesmo ela está na terada Ela está na mentira lá de A morte de Jesus De juda, de pedro e Aquela coisa toda Né Maria Madalera Tomé Mesmo isso tudo Mas O principal ela tem Que é o evangelho de Cristo Esse que é o principal Esse que é o principal A ninguém ler Sim Seguiu o exemplo com a atitude também E aí alguns livros espíritas Trazem muito bem A questão das Dos antigos testamentos Desvendando os códigos E aí você vai pra As comunicações As comunicações da fraternidade branca Seres intraterrenos E outros seres de outras dimensões Extraterrestres Vamos dizer assim Que trazem também Codificações Dessa bíblia Desse apocalipse de João Porque olha só A gente volta no início da conversa Mesma dificuldade que vocês tem aqui De visualizar certas coisas João teve naquele momento Ele nunca tinha visto Um avião Como é que ele vai Falar o que é um avião Você tá entendendo? Perfeitamente Nossa Então Você não pode se limitar A só Uma coisa Apesar que a Umbanda Não tem muita leitura né Infelizmente ainda não Vai mais pelo idolatrismo né Não pela busca de um Não de uma verdade Mas uma busca que Que Vamos dizer assim Que bata com a realidade Do que você tá vivendo Certo? Aí em termos espirituais Nós temos Os de elevação do ser humano Nós temos o budismo O hinduísmo A cabala é uma coisa Que tem uma sabedoria imensa Mas Quem procura Porque se acha Como se diz Acredita nessa mentira da religião Que somos nascidos do pecado E que Temos que tá ali o tempo todo Pedindo perdão a Cristo São coisas São coisas Que não São crenças Infantis Ignorantes São crenças bobas Que não se sustentam À luz da verdade Como é que Como é que Você vai ter que pedir perdão Eternamente a Jesus Todo dia Toda missa Se ele fala lá Todos os seus dias do passado Foram perdoados Vai Não peque mais É verdade Não acreditam em recarnação Porque tiraram a recarnação da Bíblia Porque a Torá fala de recarnação Todo judeu acredita em recarnação Para endeusar Cristo Como bote expiatório Das pagadas que fizeram E assim prender e manipular um povo As pessoas não se tocam nisso? Tá na hora já Sim E aí eles não acreditam em encarnação E rezam por santo Católico Como é que é isso? É meio Estranho Contraditório seria a palavra Ressurreição Inacreditam em encarnação Sendo que o propósito dessa Desse termo ressurreição É mais ou menos uma reencarnação Uma vida após a morte Né? No caso Falei errado É uma continuidade Vamos dizer assim Uma continuidade da vida após ter medo do corpo Sim Só que a história desonessa não Uhum Não é essa de... Só da cruz não O senhor tem permissão para contar um pouco mais sobre essa história? Quem sabe mais pra frente Tá certo Mas pros interessados Se achas tudo sim Sob Jesus E a terra de Cachemira 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 que fala É né? Sim Cachemira 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 Olha que interessante Cientificamente Não é psicografado Não é psicofonado Cientificamente É o tipo de informação que não convém via mídia Não Porque você quebra o sistema Exatamente A base do sistema É uma Crença Você Desmascara aquela crença Você tira a base Tirou a base Que tá em cima de morona Porque é feito Baseado Na crença que tá embaixo E aí vem mais um Em cima baseado na que tá embaixo Que é baseado na que tá embaixo Sim É por essas e outras que eu acredito Que ainda não houve-se um contato Aberto Pela mídia de extraterrestres Se bem que o contato já existe há muito tempo Nós é que não percebemos Existe De uma maneira dimensional, né? Outra dimensão Sim Não como vocês querem Exatamente Se acontecesse assim no físico Imagina como o padrão religioso Ia desmoronar E quanta gente não ia desmoronar junto Que situação que viraria? E assim Mas assim As coisas acontecem do jeito que que aconteceram Tá tudo perfeito Porque Mesmo sabendo o que que você vai passar Você também sabe que você pode não conseguir E assim define um outro caminho Então Assim fica mais fácil de entender Que não existe tempo Para pra pensar uma coisa Uma bisavó Que tenha setenta anos Sessenta, setenta anos Como é que ela concordou em ser bisavó daquele Beneto que nasceu quando ela já tinha setenta anos Hã? Ha, 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 ha ha se é para emborar a cabeça de você Mas faz sentido Você ordenando os pensamentos Você consegue ver que faz sentido a linha de raciocínio É pouco comum É fazer as pessoas trabalharem a mente Para tentar entender E isso também é boa parte do meu trabalho Que eu quero realizar É, moço, porque Não adianta a gente dar a resposta para vocês Sem vocês raciocinarem Porque através do raciocínio E do uso da mente Vocês mesmos vão aniquilar a mente Vocês vão usar O veneno contra o veneno Como um antídoto para o veneno Não é feito do veneno De cobra, não é? É assim que é feito Então Vocês vão Vão espelhar Vão ficar sem dormir Vão ficar procurando a resposta A resposta, a resposta E vai achando Quando você vê, você esbuja Acabou Vocês entenderam Vocês acharam Vocês mantelaram Um monte de criança inútil O senhor pode me dar uma opinião Pessoal Vai falar Na sua opinião Quanto tempo Na sua opinião Quanto tempo Que nós Ainda vamos levar Para ter uma percepção assim Aqui nesse plano Ou será que nós vamos conseguir isso Vai, vai sim Eu creio que sim Complicada de vocês entender Porque Vocês ainda podem estar na matéria Que de terceira dimensão Mas através dessa elevação de consciência Já podem tocar Outras dimensões O médium toca A quarta dimensão Acho que agora Fica mais claro Para entender Estou tentando explicar Mas também o menino Não entende muito bem Então Eu tenho que usar Os parâmetros Que ele tem Sem problema Vocês encarnados Quando são médium Entram em contato Com a quarta dimensão Mesmo sem consciência disso Não Aqui vocês estão com consciência Você não está com consciência Que está falando comigo Que Ele está com consciência De que está Aqui comigo Quem não é médium Não acessa a quarta dimensão Correto? Sim Ou acesse conscientemente Porque todos são médium Né Na hora de dormir Na hora de dormir É um samba do crioulo doido danado É Por isso tem que respeitar A hora grande E aí Mas para fazer isso aqui Não tem problema não É Em relação ao trabalho De um bando Casa de um bando Que toca de madrugada Meio complicado Tem que saber o porquê Aí Você encarnado aqui Você não necessariamente Precisa renascer Num corpo De Silício Silício Para ser de quinta dimensão Não Você pode acessar Essa quinta dimensão Você pode ser dessa Lei De ação e ação Para abundância Abundância Daqui para frente Tudo vai dar certo Muita gente Esse povo Que acredita Na fraternidade branca Virou uma religião Tão Tão equivocados Quanto os que Acreditam em certas coisas De outras religiões Seria a rede De praticar a religiosidade Sem a religião Sim No caso você seguir De acordo com a espiritualidade Seguir o seu caminho É o seu caminho Você é único Se eu seguir o seu caminho Que o senhor diz Não vai dar certo Seguir o seu caminho Escutando a sua espiritualidade A sua família espiritual Sem estar preso A determinados Vou usar a palavra Manipulações De líderes religiosos Ou de uma religião Em si Sim 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 Ok Aí Esse pessoal Que acredita Nessas cartas aí Que acho que estão Vindo agora Vou te falar De certos seres É só carta Para ego É só Para dar uma baixada Na poeira Vibracional Do planeta E ajudar O trabalho A ser feito E aí Vai ter muita gente Como teve Alguns anos atrás Caindo no deserto Como vocês dizem A noite escura da alma E gastaram tanta energia Acreditando Que uma nave Ia vir buscar O que iam ser Arrebatados Da maneira que pensam Arrebatamento Não é esse não Seria o autoconhecimento Não eles acham Que o arrebatamento Como está na bíblia E esse povo aí Que trata Coisa excepcionada Eles acham Que isso vai ser Um processo Que vai vir Vai Tipo uma Depuração energética Total Num nível assim De impacto Imediato Não pode ser assim E quem tiver pronto Vai ficar E quem não tiver pronto Não consigo acreditar nisso Não Não é isso Também a definição De pronto Ela é muito relativa E também Das previsões Esse povinho aí De previsão De tsunami Que vai matar Não sei quantos milhões E pra vá vá Isso é fuga Aí moço Já que eu não resolvo Então Deus Acaba com isso aí Que está bravo É Não vai acontecer assim Não É só em último caso Pelo visto Não vai Precisar de nada Assim tão Tenebroso Não Porque o bicho Está pegando Os tapetes Estão sendo levantados Aí No mundo todo Na politicagem Na economia Daqui a pouco Os sistemas vão quebrar O mundo vai ficar Uma doideira Vai faltar Tudo Que vocês estão Acostumados A ter excesso E aí Vai ser o equivalente Ao desemprego Na vida De um pai de fanoilha A nível mundial Aí meu irmão Relaxa né Vixe seu cabelo Vai ser complicado Isso Vai ser um período De recessão mundial Então Precisa aprender Não Sim E que adianta Ficar lendo Essas cartas Que fala Para levar Vibração no amor E não saber O que é Amor E não ser o amor Que adianta Ser um Kardecista E não receber Um kiumba Que que adianta Tocar por ixá E amarrar Eu como É complicado Não O que que adianta Ser crente E atacar O irmão De outra religião Que que adianta Acreditar Na torá E ficar Brincando Com o Vaticano Olha a guerra Que está tendo aí Na Aquela Coisa lá Aquela terra lá Que vai acabar Que é um lugar Karmicamente Pesado Mas aquilo lá Que ela Pelo que Pelo que eu me entendo Por gente Eu sempre ouvi Que eles estavam Em guerra Já são muitos Desde a época De Jesus Isso tudo é karma De outras Violências Desde a época De Jesus Desde a época Dos assírios Acho que até antes Até um pouquinho Antes Porque a história Da humanidade É muito grande É mais além Do que Vocês tem Alguns registros Mas é assim Bem antes Da época De Jesus É o meu povo Que encarna ali Só trancando de lado Uma vez É um que Taca pedra Outra vez É o que Toma pedra Mas é sempre Meu povo Aí é complicado Eu não vou nem Perguntar o porquê Disso tudo Porque eu imagino Que não vem Uma boa história Daí Pessoal Estamos numa conversa Inicial Vamos jogar Essa um pouco Mais pra frente Agora Eu vou fazer Uma pergunta Para o senhor O senhor Aqui nessa conversa Comigo O senhor Usou muito A bíblia E usou Padrões Conhecidos Sim Agora Se eu Estivesse Conversando Com o senhor Porque eu sei Que o senhor É espírito E o senhor Não trabalha Só aqui no Brasil O senhor Não trabalha Somente Dentro da Umbanda Trabalha N outras Utiliza N outras roupagens De trabalho Se eu tivesse Se eu fosse árabe E tivesse Tendo oportunidade De conversar Com o senhor N outras roupagens O senhor Também utilizaria O Alcorão No caso Como base No caso Eu ia tentar Mas nele aqui Sem ele ter Não, não Sim Esses parâmetros Na mente Isso é complicado Mas se eu vier Esse no médico Que tem Esses parâmetros Nas escrituras O senhor Teria acesso Direto ao psiquismo Dele Para poder utilizar Isso no trabalho Sim Sim Porque Rapidamente A gente Consegue pegar E captar O sentido Das diversas escrituras Que levam Ao mesmo sentido Então Dá pra fazer Sim Mas tem que ser Tem que ser Um conhecimento Porque ele não é Inconsciente Né mano Entendi Quando não é inconsciente A gente Fica limitado Isso tudo acontece Isso tudo acontece No ato do acoplamento Quando vai acontecer A incorporação Isso o que é que você fala Esse alinhamento Com o psiquismo Para o senhor Utilizar as informações Mentais dele Isso acontece Isso acontece já no ato Da incorporação Ou depois que aconteceu isso Porque ainda tem pessoas Que acreditam Que o senhor Entra dentro do corpo Não Do médium Não Ah moço É um processo Tipo Detalhar O senhor não precisa Porque eu não vou ter É como se eu ligasse O meu Princípio De pensamento Nele Que eu não tenho Cérebro né É tudo oco Aqui dentro É como se eu ligasse Essa minha mente Na mente dele Como se fosse Uma extensão Da minha mente É mais ou menos assim Então Na hora de raciocinar Eu utilizo Então é Meio que automático Hum Entendi É mais ou menos assim Entendi É porque Pra você entender Quando uma pessoa Chega num terreiro Ou num lugar de ver E aí também Imagina que o espírito Entrou no corpo da pessoa Não é Tem que explicar Que ele vai haver O acoplamento Dos chakras Das energias Não O senhor pode estar Tanto do lado Como pode estar A uma distância maior Correto isso? Sim Perfeito Geralmente quando a gente falar Dependendo do grau Do Do que comunica Por exemplo Um amatiz Maria Jesus São Miguel Arcanjo Essas canalizações dele É como se ele mandasse Um Um raio de luz De onde ele está Ele entra em contato com Tipo esses negócios Que vocês têm De Sem antena aí Que vocês usam na internet Que ele dá o sinal Não Não Esse aparelho aí Moço Computador Você usa qualquer aparelho E liga na internet É Roteador É É mas tem um nome Roteador Não O do sinal Antena Mudem Tipo isso É um A comunicação A distância Entendi Olha que interessante Dependendo do Da Amplitude Dessa consciência Porque olha só Vocês são um deus Quando a consciência Se expande E dependendo Da dimensão Vocês atingem A onisciência A onipotência A onipresença Com parte do corpo Deus E co-criadores De realidade Não é isso? É E aí você sabe Que está acontecendo Em um monte de lugar Ao mesmo tempo Então é difícil Vocês entenderem isso Que a mente Você está limitada Aos cinco sentidos A visão A audição O cheiro O toque Vocês estão limitados A isso Uma consciência Nesse sentido Como Jesus É ao mesmo tempo Que ele está Em algum determinado Local Que fica difícil Para a gente explicar E até Às vezes Para me entender Também E sabe o que ele está Passando aqui Tudo Cada um Cada ser Cada árvore Cada folha Cada mudança de vento Como é que vocês vão entender isso? Como é que eu vou explicar isso? Como ocorre isso? Porque eu também Ainda não entendo Eu sei como é que é Do conhecimento Mas não tenho O entendimento De sentir Como é que é isso Dentro do meu corpo Da minha mente Tá entendendo? Sim, é difícil De compreender isso Para a gente Que está Ainda mais Para a gente Se eu não entende Para a gente Que está limitado Aqui então Nossa Mas o senhor Usou palavras Interessantes Vou voltar Naquele assunto Do começo Pessoas Que escutam Um Exu Falando Muito de Jesus Falando De Wi-Fi Pessoas Acreditam Que o senhor Ficou parado Na década passada No século passado O que o senhor Pode falar Para essas pessoas? Ah, eu já desencanei Há muito tempo Só que a gente Usa Muito Jesus Porque É um grande exemplo Sim É a nossa Vamos dizer assim Não Ícone Mas é o que está de frente É o que está responsável É o grande pai É a doutrina Vamos dizer assim Que é baseada A Umbanda, né? E às vezes a gente Não consegue falar o nome Porque nome é só nome Teria algo a ver Com permissão Para citá-lo? Não Igual falei Negócio da internet Alguns Exu Têm dificuldade De falar nomes Que vocês estão acostumados Com computador E carro Isso, aquilo Por quê? É Para a gente É só um nome Vocês chamam de carro Mas A gente podia Chamar de carroça Carroça Quatro pés Do jeito que É, está no mesmo É do jeito que entende Entendeu? Eu tenho Essa compreensão Mas Por exemplo Uma pessoa Que escuta um Exu Falando dessas coisas Que estão Tão aqui Na nossa realidade Por que acredita Que o senhor Parou no tempo Realmente? Já vi pessoas assim Esse é o tipo De coisa que eu queria Que as pessoas Entendessem Que o Exu Vive com a gente Aqui do nosso lado Muitas vezes E vê tudo Que a gente vê É igual Eu vou te perguntar Você acha que A gente não sabe Como é que funciona Esse computador aqui? Acho que até Antes da gente Né? Tá Isso aqui Vai do médio Com Com o tempo De desenvolvimento Você ganha Confiança Vai deixando Suas entidades Atuar mais Então se eu quiser Levantar ali E apagar uma luz Eu consigo Por que? Aí já é o Já é comigo Com ele Já é o desenvolvimento Tipo de medida Dele Já é mais Um pouco Consciente Às vezes Fica mais Pra lá Do que pra cá Às vezes Não É esse É o tipo De coisa Que É o acreditar De vocês Entendeu? Sim Acreditar De vocês É não É o falar Assim Vamos aprender A dar um passe Se eu Vim corporar E você Se dá Essa oportunidade De acreditar No seu potencial Porque se Somos energia Se tudo é energia Então você É só um canal Então por Por que que você Não pode Dar um passe Na pessoa O que que é O tal do reiki Sim Então através A pessoa não incorpora Mas você acha Que é ela Que manda A energia dela Um amparador Algum mentor Algum Espírito Tá ali Quando eu vou Fazer um passe Ela acredita Que ela É um canal E que ela pode Curar através Da imposição Das mãos Ela faz É a fé Acima da fé É o que você Chama de fé Mas é acima da fé É o fazer É o pedir Obter Eu consigo Eu consigo E vai e faz Amparado Lógico Sim Então independente Da mentalização Que eu fiz A minha intenção De auxílio Vai estar sendo Como o canal Através de mim Da minha energia Mas não vai ser Eu que estou fazendo Ali sozinho Vai estar sempre Vai estar sempre Um amparador Junto comigo Para fazer Aquela Imposição Aquela passagem De energia Numa intenção Curativa Por assim dizer Sim Os passes No centro espírita Que é Claro e evidente Já deve ter visto Às vezes o mentor Se mostra Por detrás Do médico Que está dando passe E às vezes Por detrás Desse mentor Que está por detrás Do médico Você vê Uma imagem De um caboclo Que pode tremer Acima Dos dois Ou seja É Você nunca está Sozinho no trabalho Tanto certas coisas Que os médicos Têm que aprender A ficar mais Vamos dizer assim Qual é a palavra Que eu posso dizer Ah Quando a pessoa Tem mais autonomia 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 E sensibilidade Para ser Isso É Não precisa tanto De incorporar De E a pessoa Toda vez que eu Precisa falar com ele Através da intuição Ou ele ouvir Minha voz Mas assim De uma forma mais Concreta Sem ser por pensamento Sem intuição Uma audição Né Que eu estou dizendo Aí Melhor o que Melhor isso Ou eu Ter que vir Seria mais rápido E ficar andando Para lá e para cá Se balançando Até eu vir Porque não aprendeu A trabalhar Com a minha energia Seria melhor Ir pelo Pelo ramo da intuição Porque também Eu teria realizado O trabalho Uma forma até mais rápida É Desprende muita energia Também Às vezes manter Incorporação em vocês Desprende uma energia Desprende Outros espíritos Você acha que Só está eu aqui E com você Não tem ninguém Não Não consigo Eu não consigo Essa eu não consigo Conceber também Mas por que não E quanto a permissão Também O senhor teve Uma permissão Para vir aqui Ter essa conversa E está toda essa equipe Atuando Para essa função Para isso que está acontecendo Aqui agora E Exemplo Se não fosse permitido Ter essa conversa Entre mim e o senhor Hoje E tivesse sido Já agendado E não pudesse Acontecer hoje O menino Teria falando Olha Não deu Não vai acontecer Hoje Vai E esse outro dia Outra hora Sei lá Perfeito Eu sei que não é o caso Ainda mais porque Eu conheço O Diego Mas se ele por ego Quisesse Fazer Uma mistificação Eu não vou usar A palavra animismo Porque eu diferencio Animismo de mistificação Primeiro O conteúdo Não seria esse Que nós tivemos Seguro O que que acarretaria Para ele É moço É É fácil Perceber Sim Porque certas perguntas É esse embanonar Todo Aí o que acarretar Para ele Eu não sei moço Mas Que vai de cada um Né Aquela questão Da Dos carros Registro acássico Mas o médico Mas o médico Ah mas depois O senhor ia chegar Dar um bruto Não é médico Não é médico Ah eu não sei Porque o médico Não é médico Não O médico Que não é médico Ele realmente Não É o que você está falando É o cara que não é médico Não tem entidade Ele está se passando Ou então pode ser o cara que está Que não Que tem por exemplo No caso dele Que tem mas aí já é um pôr de seu inimigo Já não é uma mistificação Mas aí se torna uma mistificação Porque não é realmente a entidade Que está encostada Assim Quer dizer Desculpa A entidade está encostada Mas não está atuando diretamente Está tipo deixando ele Ir Às vezes ele tem um aprendizado também Veja bem Às vezes é uma Como é que eu posso explicar A sincronidade de energia Uma Seria o termo Meia canga Uma queimatação Um termo chamado Meia canga Que o O senhor falaria Através da boca dele Mesmo sem estar sendo incorporado Sem estar ocorrendo a incorporação Pode ser também Mas nesse caso aí de animismo De ego Pode ser também Às vezes Combinei com ele Que o senhor ia vir aqui hoje Ele combinou comigo isso E pra mim Já estava combinado com o senhor O senhor não pôde vir Ou simplesmente não aprovou Ou não teve permissão E ele não quis Deixar passar essa oportunidade Deixou o ego dele Falar mais alto É, moço Com certeza Vim uma Quimba, né Ou Esse animismo aí também pode ser Mas ia ser Os dois Ia ser um animismo É Eu não sei falar esse nome Um animismo com Quimba Eu entendi Que eu queria que as pessoas Entendessem Que algumas pessoas Entendessem Não deixassem isso acontecer Porque às vezes O ego da pessoa Não deixa ela Ela quer De repente Até ajudar Mas se finge Seria a palavra É, moço Olha só Às vezes pode ser Parte do aprendizado dela Como médico Quando é um animismo Porque o animismo Olha só Mesmo no animismo O médio sente a energia Sim Mas quando É por ego Por exemplo Então às vezes Ele não percebe Ele tá aprendendo Então não dá pra dizer Que ele tá errando Entendeu Entendi É animismo bom e ruim Sim Aí se já tiver um interesse Que você Quando você fala O ego É um interesse Né Sim Pô assim Agora ele vai botar Igual De outro dia Ele não tem Né O cara bota um Notebook E fica filmando E Joga abuso Chama Petro Velho E chama Zé Pinita E chama todo mundo Pra dar consulta Qual é dinheiro Aí já é Outro caso Né Aí tá cavando Só a própria cova Né No sentido de Tá amarrando Sua evolução Tá criando Carmas Novos Né Em vez de Tá limpando Tá agregando Né É o tipo de informação Que eu queria passar Pra de repente Pessoas que fazem Isso conscientemente Perceberem que não é Uma atitude positiva Tanto pros outros Contra si mesmo Contra si mesmo Também É Bom não é não Né Mas Sentido de Travar a sua evolução Né Você tá no caminho Bem Com seus guias Aceita Vai fazendo Não se questiona Não Menina que uma vez Se questionou Uma coisa Também Um tempo atrás Eu vejo Todo mundo Com seus guias Falando Dando consulta Pô Não consigo Achar uma cara E aí Vem também Quando vem Não fala Lá de novo É mesmo Uma palhaçada Essa coisa E aí Depois ele foi Entender É que nós Precisamos Ouvir Mais vezes Que não Assimilamos Isso Que se foi Passado Da primeira vez Né É Depois ele foi Entender O porquê Isso tudo E tá aí Agora A mediunidade Tá mais Tá mais Vamos dizer assim Desenvolvida Entende melhor A gente É como Um time De futebol Entrosamento Né Isso vai melhorando Com o tempo A ponto de Às vezes Você Já até Se confunde Quem tá Olhando Esse país Tá Comparado Mesmo Tem Médio Antigo Que é Assim Tem Dirigente Sérgio Que Passa aí A gira toda Incorporado No guia-chefe Você nem Percebe Se você Olhar Assim De primeira Você acha Que ele tá Desincorporado É um Desenvolvimento Sim Digamos que acontece Já o acoplamento Que não é Necessário Tudo Uma Uma Toda uma Força Um gasto De energia Isso Né Uma concentração Sacerdata Do médio Uma luta Uma Seu caveiro Outra coisa Que eu vi Acontecer Conversei Com uma Pessoa E ela Simplesmente Não aceitou O que eu disse Então Se o senhor vai me Corrigir Eu vai corrigir A ela Vamos A Entidades De Braxa Frequência Não sei nem Se é o termo Correto De se usar Por exemplo Pessoas Acreditam Que o Exulus e fé Ou o Exulus e fé Seria o próprio Anjo caído Que incorpora Uma pessoa Dentro de um Centro de um Bando Eu expliquei Que seria Uma falange De trabalho Que adotou Esse nome Por um motivo E a pessoa Simplesmente Não aceitou Isso Né Deixa ele Não pode fazer nada Não Jogue Pérolas Aos Porcos Mas Esse Jogar Pérolas Aos Porcos É Literal Eu entendi Eu entendi O que o senhor Quis dizer Se você Dar O teu Conhecimento No intuito De Resursar Para te dar Pérolas Aos Porcos É o Seguinte Vai Um pouco Mais Além Se você Estudar E você Meditar Sobre Isso Você Quando passa Esse Conhecimento Você Passa Com uma Intenção Com um Sentimento De altruísmo Vamos dizer Assim E com uma Certa Expectativa De que o Outro Vai sair Da ilusão Não é Verdade Então Você faça Isso Sem todo Esse tipo De intenção Aí Você Vai Poder Jogar Suas Pérolas Aos Porcos E Quando Os Porcos Pisarem Na Pérola Você Vai Ter Uma Indiferença Não Vai Revoltar Você Não Vai Tentar Esgatar Você Não Vai Defender Você Não Vai Atacar Mas Isso Me gera Uma Dúvida Ele Acreditando Nisso Ele Vai Estar Vibrando De Forma Incorreta Junto Com Essa Entidade Que Pode Estar Causando Algum Ato Negativo Para Ele E Não Seria Interessante Eu Tentar Explicar Isso Para Ele Para Que Ele Tente Pelo Menos Buscar Entendimento Mesmo Que Ele Não Aceite Ele No Primeiro Momento Não Mas Se Ele Não Aceitar Não Adianta Ele Fechou A Mente As Piores As Piores Respostas Que A Pessoa Pode Te Dar Ai Você Já Para É Ou Não E Eu Sei Quando Você Escutar Isso Você Tenta Mais Uma Vez Se Tu Escutar Mais Mais Dois Três Vez Tu Para Não Adianta Deixe Para Lá Uma Hora Ele Vai Perceber Ou Não Porque As Pessoas Querem Essa Dualidade Esses Sistemas Da Dualidade Terreno Eles Querem Botar Maior Melhor Querem Indolatrar A História De Lúcifer Não Foi Nada Disso Também História De Lúcifer Vem Da Época De Batalhas Entre Planetas Planetas Foram Explodidos Eu Ouvi Exterminado Raças Povos Nossa Eu Ouvi Realmente Que Isso Aconteceu Também Aqui Na Nossa No Sistema Solar Que Existiam Mais Eu Não Lembro Se Foi Dois Planetas Ou Mais Que Perderam Deixaram De Existir Quando Aconteceu Sim Eu Já li A Respeito E Aí Gerou Uma Confusão Sim Eu Acho Que É Muitas Tem Muitas Linhas Que Explicam Isso Muitas Histórias Mas A Que A Mais Chega A Pé É Que Alguns Desses Conhecidos Nomes Como Beuzebú Lúcifer E Outros Nomes Mais Confusos Que Esse Menino Não Vai Conseguir Falar Isso Entra No Inconsciente Popular Através Do Resgate Cármico E De Uma Inconsciência Dos Arquivos Acásticos Esse Fala Satanás Beuzebú E A Pessoa Desde Pequena Já Sente Um Certo Medo Pessoa Que Sente Isso É Porque Com Certeza Feito Dessa Origem Dessa Batalha Dessa Luta E Tem Muitos Estamos Tem Muitos Por isso Que Vivem A Vida Batalhando Consigo Mesmo Não Percebem Por que Só Vivem Confusão Só Vivem Na Batalha Brigando Com Todo Mundo Brigando Com Ele Mesmo Dentro Do Espaço Que Vocês Tomam Banho Lá De Um Método Um Método Meio Vocês Conseguem Brigar Com Vocês Mesmo E O Vido De Xampu Então Essa História Aí É Bem Complexa Lúcifer No momento Deve Estar Hum Torno Da Vigésima Dimensão Vigésima Primeira Alguma Coisa Assim Isso Já Não Voltou A Ser Arcanjo Então O senhor Quer dizer Que Todo Mundo Inclusive Ele Passa Por um Processo De Evolução Para O Todo Que É Deus Nunca Saiu Na Verdade Simplesmente Está Cumprindo Um Plano De Evolução Jesus Também Sim Todos Essa Esse encarne De Jesus Foi uma evolução Sim Foi vamos dizer Uma prova expiação Para ele Assumir o que ele Assumiu Para ser o que ele É É através Da doação Do amor Que depois que você Atinge uma certa Consciência Já não tem mais Aquele erro Dos desejos Você Acaba Se unindo Ao Todo A Todo E Você Não se Vê Separado Do Outro Então Esse é Um Princípio Universal O Caminho É Esse De Entrega O Francisco De Assis Falava Não Sou Mas Eu Que Vivo É O Cristo Que Vive Em Mim Sim É Nesse Sentido Essa Energia Crispa Que Tá Voltando E Vai Voltar Graças A Deus Que É o Amor É Entrega Ao Momento Pra você Aceitar A vida Como Ela é Sem Ficar Acessando A mente Aí Você Aprende A Amar Tira Os Conceitos Lembra Lá Da Criança Que Não Tem Conceito Que Não Prejuga Não Tem Preconceito Que Não Tem Certo Errado É Isso Tudo É Perfeito É Nessa Vibração Que Vocês Vão Conseguir Atingir A Vibração Do Amor Tudo É Energia O Amor É Uma Energia Ter Que Entrar Na Vibração Dela Pra Ser O Amor E Não Achar Que O Seu Amor A Ao Cônjuge Ou Filho Ou Cachorro Seja Um Amor Não Isso Não É Amor Não Isso É Pigo Ou Seja Limitação De Nossa Consciência No Momento Sim É Mas É Normal É Isso Mesmo É O Caminho Estou Falando Mais Baja Que Se Não Vai Lá Fora Pô Vai Falar I Tô Fazendo Uma Comba I Seu Caveira É Eu Queria Eu Conversei Com ele Antes De Verificar Com o Senhor Se É Possível Nós Realizarmos Mais Algumas Conversas Dessa Com Algumas Eu Vou Coletar Mais Perguntas Aqui De Algumas Pessoas Vou Coletar Mais Algumas Informações Também Que Possam Estar Colocando Para Tentar Eliminar Esse Medo Tentar Realizar Um Passar Um Pouco Mais De Entendimento Para As Pessoas Eu Quero Ser Mais Um Canal Para 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 Esse Tipo De Passagem De Conhecimento É Eu Queria Saber O Senhor Poderia Estar Vindo Para Uma Próxima Conversa Para Praticar Isso Mais Algumas Vezes Sem Problemas A gente Marca E Preferisse Também Mais Cedo Né Desculpa Não Tem Problema Não Muito Apertado Com Meu Horário Não Não Tem Problema Não A Gente Marca Assim Vê Um Dia Melhor Para Seis Mais Cedo Sim É Porque Não É Muito Bom Não Entendeu Moço Entendi Olha Muito Mas Preocupar Que Vocês Estão Sendo Protegidos Aqui A Banda Que É Grânio Que Mas A Banda Que É Ligeira Ha 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 Seu Caveira Mais Um Pedido Que Eu Queria Fazer Para Senhor Eu Faço Uma Corrente De Oração Que Se Chama Corrente Do Bem Já Tem Algumas Pessoas Eu Tenho Trabalhado Com Elas Para Fazer Uma Oração Criar Uma Energia Positiva Que Pudesse Auxiliar A Todas 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 Pessoas Desse Grupo Trazendo A Pessoa A Questão De Como É Importante Ela Está Tendo Uma Melhoria De Atitude Algumas Explicações Que Eu Faço Por Questão De Estudos Meus Eu Passo Pedindo Sempre Que Eles Tentem Entender E Tirem O Melhor E Separem Aquilo Que Não Concordam Venham Bater De Comigo Para Nós Faz Seguinte Mentaliza Ela Não Precisa Falar Nome Nada Só Mentaliza Estou Fazendo Isso Agora É Bom Que Eu Tenho Um Caderno Com Todos Os Nomes Eu Vou Ficar Aqui Olhando Para Eles E Vou Mentalizar Eles Agora Só Me Próximo Tinha Tinha devenir Tinha Tinha tem mais gente tem mais gente tem bastante gente são cento e poucas pessoas são seis pessoas tá vamos ver depois de poder fazer isso foi só essa primeira não tem problema só do senhor saber que só de saber que o senhor a gente pode ver isso pra mim já é uma coisa muito boa e também para essas pessoas que vão ouvir-se em diálogo que fazem parte dessa corrente de oração também toda ação que é feita mostra que o bem se numa forma desinteressada realmente de coração é atrás atrás atenção da gente eu creio nisso outros já devem estar ajudando aí com certeza então a questão é somente entregar quando se vai no centro seja um banda seja quem manda cardecismo igreja vocês pedem muito né quem te falou lá no início da conversa aprendam a respeitar o processo de vocês eu dou o outro faça somente sua parte mesmo que pareça ser estranho no momento difícil injusto você tá entendendo é aquela máxima do Deus escreve certo por linhas tortas é isso aí o momento vocês acham que é ruim mas na frente vocês vão aprender que é bom e as vezes esse mais na frente é só quando sair dessa sair dessa esse corpo então aprendam a respeitar também isso certo certas coisas aí vocês aprendem a trabalhar de tudo o desafio esse amor que é apelo essa preocupação essa coisa do bem né o que que é o bem fazer o bem tá mas o bem fica limitado a um conceito geralmente filosófico religioso não é necessariamente o bem que a pessoa tem que passar questão do perfeito entendeu grau de entendimento também né também então essas coisas só amenizam que oração não adianta posso olhar por todas as pessoas aí e a gente vai entrar naquela explicação do Exu a gente pode correr pra todo mundo aí e ver a possibilidade de cada um se for permitido sim aí pode ser atendido mas se não for não vai ser então de uma certa forma oração não adianta porque se tiver que passar vai passar oração seria contato comunicação correto? depende do nível né tem oração desesperada da mente é rejeitando o momento e tem a essa oração de comunicação seria mais uma meditação orar e meditar orar você fala meditar você esperar a resposta vir oração é mais uma benigala mental que vocês tem que ter pra reconhecer que tá tudo bem nesse momento enquanto novo coração quando você começar a ouvir o coração com mais frequência a intuição você não vai precisar de oração porque a vida vai ser uma eterna oração vai ser meditação você recebe de imediato a resposta no ato do que tá acontecendo você vê a beleza a gratidão isso é a oração essa oração é é pedir mas pode ser que sim pode ser que não nunca saberemos a gente não pode nunca falar assim tá eu vou lá e vou vou ver o que é por exemplo tá doente vou curar ele não a gente tem que saber porque que a doença veio se a doença aqui tem cura no plano de vocês que se não vira Exu milagreiro milagreiro tem que ver isso tudo sim tem gente que acredita que Exu só trabalha com desobsessão com resgate é também e também acredita eu acredito e tenho plena fé que o senhor pode trabalhar com cura também se for necessário mesmo que seja atuando com a ajuda do outro com a permissão se for uma doença incurável pela ciência aí já vai entrar na questão do milagre aí vai ter que ter outra vamos dizer assim estudo ou reunião pra saber e aí então pode tem dá pra curar porque aqui é tudo uma ilusão então em qualquer momento se quiser curar de uma coisa que pra vocês é curável cura tudo é energia é como mexer um pauzinho assim tá feito pra vocês entenderem mais ou menos aí vai e aí vai curar calma aí vai dar problema milagre muita gente já sabe vai dar jornal e aí ah então vamos mandar esse negócio lá pra outra banda aí manda para o centro desse aí que tem já um monte de milagre nas costas mas a maneira da pessoa chegar lá queria ser oportuno o jeito dela intuição pra ela ir pra lá ter feito um trabalho uma igreja de uma santa aí católica aí fica mais fácil né e a pessoa se eu começar a fazer milagre ah 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 lá na falar com o médio o Jucaveira fez o meu avô da cambalhota ele tava com a coluna travada ah olhar para a peste sei lá não dá né não dá mas tudo é tudo é estudo de caso por exemplo no local dentro de um de um supor no interior que você não tem acesso que aquela notícia não vai se espalhar já não seria necessário toda essa logística não não aí não mas aí vai depender da pessoa do que pode não pode sim sim que não adianta muito não eu falo da oração que oração quando eu falo que oração não adianta as pessoas batem de frente com o seu real tamanho com a sua impotência perante a vida ou seja eu não posso fazer nada pelo outro isso é estranho pra vocês é mas também não seria um direcionamento de energia positiva a ele sim mas se tiver que você não vai adiantar em nada ah sim entendi tá entendendo é o que eu tô falando então não bote expectativas nesse tipo de coisa então vamos pressupor eu faço uma oração com uma intenção de gerar energia positiva e enviar pra aquela pessoa sim se aquilo puder ser trabalhado e utilizado na vida daquela pessoa será se não puder não vai da expectativa é se você botar expectativa e você vai sofrer não sim sim eu coloquei mal a palavra é caso eu não caso aquilo não possa ser digamos tirado da vida daquela pessoa naquele momento ela tem que passar por isso é valeu não vai ter o efeito não teve o efeito não mas agora a intenção de gerar a intenção é geral a melhora no caso e qual é a melhora é isso que eu tô falando conceito por exemplo se o cara usa droga a melhora pra você é que ele pare mas ele tem que usar e as vezes ele tem que morrer usando pra aprender alguma coisa como espírito eterno não como pessoa sim entendi e aí você ora pra o bem você até atrapalha o cara quantos casos espíritas tem aí e os espíritas escardecistas sabem muito disso que não se ora pra pessoa não desencarnar porque a família fica lá a pessoa tá no leito na UTI tem que sair tem que abandonar acabou e vem de uma maneira mais fácil pra ela no sentido da mente sofrer com o desapego e o abandono dessa última existência que gera um certo apego lógico sim atrapalha porque fica todo mundo chamando chamando melhora por favor vem pra cá filho tá com saudade e aí é tudo mental moço uma oração é uma é um envio mental sim então seria correto eu afirmar como princípio magístico eu gerar uma oração uma energia positiva pedindo a Deus e usando a minha energia também que seja feita a vontade dele na vida daquela pessoa ponto não tem que ter uma coisa específica porque aí eu posso estar atrapalhando a evolução dele também é principalmente você pode atrapalhar não você sempre atrapalha um do outro por isso que tá tudo amarrado aí porque vocês querem botar conceitos certo na frente do do que é pra ser assim não tá certo não tá errado mas isso vai muito do você aprender a lidar com a sua hipotência você aprender que você deixa eu tentar explicar melhor eu acho que esse entendimento vem quando você aprende que é um espírito não que é humano e que tem um espírito acho que você é um espírito manifestando uma experiência uma existência corpórea acho que aí entra esse sentido você consegue entender melhor você pensa assim calma aí já passei por tanta coisa vou passar por mais talvez eu vá morrer assim assado e as outras pessoas também tem a vida dela desse jeito desse jeito assado assim é o que é bom não tem não tem o bom ruim tem a vida essas coisas perdem o sentido pra você só tem sentido aquilo que você acredita aí é a fé porque é a mente falando em nome de Jesus você vai ficar curado você está entendendo é a fé inabalável dos crentes é bom é ruim é uma experiência mas pode ser ruim pode ser revoltante quando se revolta com Deus quando se revolta com com guias ou até com médios que influenciam de certa forma e fala assim não pode vir que o meu guia tal faz sem consultar o guia sem falar com guia sem o guia estar incorporado entendeu e aí se revoltam contra as religiões contra Deus porque fala assim povo Deus eu pedi olha só ele morreu é tudo prova expiação é tudo experiência para vocês aprenderem alguma coisa mas nesse caminho de evolução gera gera como é que eu posso dizer é nivelamento de pessoa para pessoa por que eu quero dizer isso porque aquela pessoa que mesmo sendo manipulada por uma religião com essa fé inabalável ela tem paz de espírito e uma pessoa que está buscando conhecimento que ainda não que sabe que é tudo muito mais do que aquilo que é apresentado aqui ela não tem essa chamada paz de espírito pelo desejo de conhecimento e de galgar mais até de ser mais útil para o trabalho essa é uma das grandes questões que eu vejo que abalam a mim sim sem corredia nenhuma como também alguns outros pessoas que estão começando e não tem entendimento ainda até pessoas mais antigas o que é paz de espírito paz de espírito seria aquela questão tipo eu tenho uma verdade a minha verdade não é mutável isso me dá a paz a minha verdade no caso a minha verdade é mutável como eu já aprendi muita coisa nessa conversa com o senhor tá aí eu vou lá aí eu vou lá e tiro a base como eu falei lá atrás da crença primordial que mantém a paz espírito dela eu tiro essa crença quero ver a paz espírito dela durar dois dias aí você você vai ver quanto hipócrita você tava sendo com o seu mesmo às vezes até por falta de autoconhecimento o autoconhecimento isso é difícil pra é muito fácil a mente aqui está a mente o autoconhecimento é muito difícil porque quem faz o autoconhecimento de você você e aí é a mente conhecendo a mente é o ego conhecendo o ego é você conhecendo você é estranho né sim é o bandido tomando conta do bandido então a meditação o silêncio só eles podem ser o verdadeiro autoconhecimento porque enquanto o bandido toma conta do bandido vocês se enganam o tempo todo sem saber que está se enganando vocês podem estar certo de que estão no melhor caminho pra vocês mas ainda estão num certo grau de enganação mas aí também é porque a nossa mente atrapalha esse caminho de enganação e é difícil porque nós vivemos nesse sistema a mente trabalha junto com o sistema e pra nós eliminarmos tanto o sistema e tentarmos silenciar um pouco mais a mente através da meditação vem aquele turbilhão mental que não para como o senhor falou no começo e realmente é assim porque eu já tentei e tento várias vezes e isso atrapalha muito esse canal pra nós buscarmos esse autoconhecimento isso só vem com muito muita prática seria por assim dizer seria o termo correto esse também mas olha aí a mente já arrumando outro culpado você se ocupou o sistema né não é que ele ajuda a mente digamos que um não é questão de é a mente você está usando a mente a mente procura sempre um culpado e aí eu te pergunto do sistema tá vocês tem que ter o sustento de vocês mas aí entra o medo aí entra Pedro quando tenta aí e cai ele foi pela fé ele não foi pelo coração aí vocês ficam assim mas eu não posso me doar por completo ao que eu quero a caridade vamos botar o termo caridade que vai entrar no sentido da sua linguagem que você utiliza aí nos programas porque eu tenho que trabalhar e aí vocês ficam entre o medo da mente e o desejo do coração que é o que vocês tem que passar e aí esse medo atrapalha e aí vocês não conseguem dar esse salto de uma dimensão pra outra e ainda fica preso nessa lei de ação e reação é tudo muito complexo mas ao mesmo tempo é muito mudo muito simples toda a nossa conversa se encaixa até esse ponto sim e você se entregar abandonar o velho em busca disso que seu coração pede se é realmente isso você vai ver as coisas todas gerarem pra que isso aconteça o universo vai responder de uma maneira geral energeticamente enquanto você se manter no medo preso a conceitos crenças e medo do conhecido aquilo vai se manter você só mantém aquilo que você acredita por isso é o mundo é a maia ilusão que as pessoas acham que tem que se matar de trabalhar pra conseguir as coisas isso é uma herança maldita do cristianismo eternos pecadores isso é uma herança maldita da igreja católica romana então muitas coisas que vocês têm dentro de vocês desde pequeno é travanco que não lhe permitem dar esse esse salto essa verdadeira entrega então o senhor como eu acredita que essas conversas esses programas que estão acontecendo todo esse conhecimento que está acontecendo que está sendo passado mais abertamente eles estão auxiliando justamente a acontecer esse salto o senhor não pode dar uma previsão eu já já percebi isso mas agora nesse momento falando aqui em tempo terrestre o senhor já consegue ter uma percepção de que isso está mudando que as coisas já estão acontecendo com em questão que os médiuns já estão percebendo isso as pessoas que trabalham dentro da espiritualidade independente da religião já estão conseguindo ter um pouco assimilar um pouco mais isso se livrando um pouco mais desse medo sim alguns sim porque não aguentam sofrer muito tempo né moço verdade esse alguns também seria porque é missão e já é processo kármico já seria já estaria acabando o processo kármico dele para já entrar em Dharma por assim dizer também a maioria de vocês nesse ano que passou eu não vou dizer a maioria acho que todos não vou botar a maioria principalmente aqui na principalmente aqui no Brasil sim se não fosse esse medo poderia ter mudado o mundo naquelas manifestações graças eu estava pensando nelas todas as energias do planeta estavam envolvidos estavam concentradas aqui aquelas manifestações não foram à toa foi feita uma avaia dura no umbral mas foi feita uma avaia dura prava moço juntou tudo o que podia ter juntado pra ir lá pra fazer uma limpa uma boa limpa claro que não acabou com tudo ainda né mas fez uma boa limpa sim em regiões que se escondiam certos procedimentos aquelas questões de chip hipnose e toda aquela coisa do mal né sim vamos abordar isso mais pra frente envolveu até dragões e magos negros sim nessa época teve até a tão divulgada aí eu não sei como é que ele chama mas teve interferência do miguel arcanjo diretamente uma maneira ostensiva foi tudo nessa época que o mundo deu uma tremida não só aqui no brasil mas o brasil foi o maior foco né porque teve mais manifestações né e também a mídia esconde o o lá fora era pra mostrar só aqui dentro pra achar que lá fora tá tudo bem né então aquele excesso de manifestações todos são médicos mais ou menos foi uma retirada muito grande de espíritos que estavam presos e aí quem foi pra rua acabou levando alguém pra casa porque foi tanta coisa que vamos dizer assim nós não demos conta então ali foi o início ali foi o início ali foi o início naquela época ali muita gente mudou de vida de lá até hoje muita gente começou a pensar diferente muita gente começou a rever valores muita gente deu uma virada de como vocês chamam 360 graus né tô tudo abandonou tudo muita gente fez besteira também houve um grande impacto mundial sim depois foi se acalmando porque as coisas foram melhorando é tudo processo e é isso aí é o caminho do mundo é isso aí já deixamos cada vez já estamos vamos dizer que tem um termo que usam mundo de evolução regeneração ou evolução é isso aí já está indo vamos dizer que o samba do cronodô tá mais fraco já temos pessoas que conseguem já acessar às vezes até mesmo que inconscientemente essa quinta dimensão então é o caminho da busca é matar o buscador esse que quer conhecer esse que quer entender esse que quer resposta com a toa depois que você mata ele acabou vai vendo só o dia de hoje o agora o momento realmente entregue e aí vai ficando mais fácil porque vocês entram vocês entram nas religiões vocês entram nas religiões no sentido de ganho sabe ganhar uma coisa é verdade que ascensão evolução iluminação ganhar um perna assim no céu esse como diz Jesus na Bíblia já tem o seu já tem o que merece entendi mas uma coisa agora estudando lendo e ouvindo muitas coisas eu vi uma certa colocação que é mais ou menos assim o bem que você faz a caridade que você pratica ela é seu advogado em qualquer lugar a partir do momento que você faz aquilo sem esperar nada em troca sim aí eu vou abranger esse conceito porque como adianta falar aqui fazer oração pra todo mundo e ir lá rezar isso tudo é caridade não o que é caridade o espírito da verdade fala desculpa você perguntou o que o espírito da verdade fala é o que é caridade quando ele pergunta kardec pergunta o que é caridade ele fala o que é caridade é caridade é caridade indulgência benevolência para com o outro caridade material não é essa não é esse bem nesse sentido não é o bem no sentido que vocês acham você ir ali esvazer seu armário pra botar roupa nova e doar pra igreja isso não é caridade isso é só uma vamos dizer assim um reaproveitamento de espaço caridade é que você dá o seu melhor entendo se for caridade material é você pegar o que você tem de melhor na sua casa e dar aí é uma caridade material fora isso só bom senso só humanidade é só se preocupar com o outro e ver a necessidade do outro e saber que eu posso ajudar e não ser tão egoísta agora o bem o que é fazer o bem além dessa caridade dessas três letras estudem essas três letras esses três princípios perdão indulgência benevolência para com o próximo e aí vão entender o que é a caridade está bem diferente do que hoje que criaram as religiões fazem da grande massa que eu digo alguns não mas da grande massa fazer o bem o que espera a pessoa vir por exemplo o cara que está usando droga aí você fica rezando para ele parar mas ele tem que usar até determinado momento deixa lá ficar perto ora manda boa vibração para que pelo menos nessas noites que ele saia né para os espíritos possam desviar a ação de outros né não aconteça nada a mais do que precise e aí que às vezes isso pode ocorrer também ver se está determinado passar uma coisa mas pode ocorrer uma coisa maior do que precisa do que necessário sim é muito complicado explicar essas coisas e aí o que é fazer o bem é quando ele quiser parar que ele estiver lá rejeitado todo mundo é você ser o que vai estender a mão tá certo porque naquele momento aquilo é o bem para ele ele vai chegar e vai falar cara eu quero me ajuda aí me ajuda aí eu não aguento mais você vai estar fazendo o bem para ele que é de coração fazer o bem não é impor o bem entende sim esse é a questão do conceito do bem porque o bem aquele lado lá que está em guerra é o que islã com islã com judaísmo e aí qual é o certo né o bem de um e o outro que é o bem é e aí estão se matando lá cidade está virando um depósito de entulho e aí é 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 vocês vocês se matam por um bem porque é um bem pra mim entendi vê como é incoerente 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 desculpa vê como é incoerente as coisas se você avaliar a fundo com honestidade seus conceitos e mudar alguns pontos de vista você vê que eles são igual um prego na areia é verdade firmes igual um prego na areia é por isso que é necessário essas conversas eu vou ouvir vou ouvir de novo vou colocar disponível para as pessoas ouvirem mais de uma vez também para que isso precisa ser pensado e repensado muitas vezes para que nós possamos assimilar a gente fala de uma maneira aí vem um a gente falou de uma maneira aí vem outro fala de outra maneira a mesma coisa aí é a mesma coisa mas de uma maneira diferente e aí cada consciência vai captar mais fácil de um do que o outro às vezes um entende o que eu falo mas no outro que não vai entender e quando ele vê o outro falando a mesma coisa que eu falei mas de uma maneira diferente esse que entendeu o que eu falei de repente não entenda o outro mas o que não me entendeu vai entender o outro então tudo é perfeito graças a Deus graças a Deus seu caveira para essa nossa primeira conversa a gente já fez umas três horas de programa é, tá bom eu deixei de perguntar alguma coisa o senhor quer falar alguma coisa que eu não tenha citado ou que o senhor tenha ainda que seja necessário falar para essa primeira conversa não, acho que não fomos bem abrangentes não fomos? é, falou muita coisa as pessoas pegaram só uma orientação se eu posso dizer assim quando pegar quando pegar essas conversas tentem dissecar elas sim ó, ele falou disso aqui aí ele comentou do livro dos espíritos calma aí deixa ela pegar ele falou da bíblia calma aí deixa ela pegar pra quem pra quem tá nesse nessa vibração de de estudo de buscar faça isso aí você perca um mês dois meses ouvindo essa conversa mas que você consiga entender tudo ali preto e no branco tá certo porque senão vão ser várias conversas e não vai estender nada assim como qualquer outro não é um porque é o meu não mas qualquer outra conversa com uma entidade que você vê na internet que esteja disponível pra acessar a hora que quiser pega ela e faz isso disseca calma aí ele falou de um negócio e ele citou outro ele falou essa palavra aqui deixou lá no dicionário deixou procurar a filosofia tal deixou entender deixou perguntar é assim não adianta se fechar no seu casulo de umbanda que de umbanda não tem nada e não abrir pra mais nada não escutar mais nada não ouvir mais nada isso não é umbanda isso não é umbanda acabou que o Tessete Cruzilhada falou que era pra ensinar os que sabiam menos e aprender com os que sabiam mais cadê umbanda isso é assim aí no espiritual também não é? questão de hierarquia não seria uma coisa vertical seria de quem sabe mais e quem pode ajudar mais pra aquele determinado trabalho não é correto? seria seria mais ou menos dimensional conciencial nesse sentido assim você reconhece automaticamente você reconhece não tem muito só de olhar você isso aí por exemplo eu olho um ju pô isso aí é um capa preto sei lá pô esse capa preto aí é tal, tal, tal tal dimensão é eu posso não saber tudo sobre ele que os mistérios deixam de guarda mas eu vou reconhecer ele como sendo assim é superior igual ou inferior no sentido de disso que você falou né dessa questão de ajudar de conhecimento entendimento até o nível estamos sim com certeza os eixos menos dos eixos menos que ainda não são mesmo carimbados da lei como autonomia pra trabalhar entende entendi que estão no processo ainda de evolução na linha de show ainda rola ainda é tipo vocês imagina você desencarnou hoje amanhã você virou um eixou caveira quando você vê um um eixou mais do que você porque você vai estar pensando assim ainda você acabou de sair da carne sim se você for invejoso você vai sentir inveja depois de certo nível não aí você vai querer aprender pra estar podendo ser claro e você sabe que automaticamente você já já sabe que você tem que seguir e se ele falar alguma coisa você tem que de início ele respeitar não calma aí isso aí esse cara aí tem mais mais rodado que eu deixa eu ficar calado aqui depois eu tento entender é uma hierarquia diferente não é baseada no medo não no medo é pra de uma banda pra baixo do nível pra baixo depois o nível pra cima já não é mais não então então eles do nível mais pra baixo seria uma coisa mais parecida que com a gente né é totalmente de leis né bandido vai preso e tal é uma lei mas é uma lei mais baseada na lei universal né nada de lei de interesses de povos de sociedade né eu tava tentando dizer alguma coisa mais parecida como questão de regimentação de escala como por exemplo uma questão de escala militar não não é alguns falam isso pra vocês entenderem mas é mais baseada na moral vamos dizer assim moral mesmo seria é na moral eu não posso chegar num exuxo chefe de falange e querer achar que sei mais do que ele né sim agora um que uma pode um que uma pode fazer isso e mesmo ele tendo percepção aliás um que uma ele teria a percepção vocês fazem vocês sabem o risco pode fazer certas situações e vão lá e fazem e se dão mal o nível de pensamento de entendimento de consciência é muito se não igual às vezes até pior então alguns encaram mesmo porque não conseguem vir por detrás desse mistério do exuxo quem já está mais elevado mesmo que o exuxo tenha esse mistério mas ele vai deixar transpassar certas coisas que aquele outro exuxo precisa conhecer se eu for trabalhar com outros exuxos que eu não conheço e todos sabendo qual é o tipo de trabalho automaticamente a gente tem que ter uma comunicação para saber com quem está trabalhando então ali naquela hora de se juntar ou se reunir seja lá o que for automaticamente todo mundo só de se olhar já sabe quem é quem o que é capaz o que é que pode ser melhor utilizar o que é um bar não o que é um bar olha por vamos supor assim eu 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 e o chefe a minha falange pra ele é a mesma coisa só olhando entendeu ele não consegue ver o padrão vibracional diferente não tem isso só olhando não então ele vai tentar sim nossa bom isso explica muita coisa como por exemplo acontecem ataques a casas sim é isso dá entendimento do porquê que isso depende das casas também né amor isso tem um não falando de casa de lei casa de lei casa de lei mesmo então casa de lei às vezes a gente também deixa mas aí é pra ajudar ele que tá é a gente deixa também e às vezes é pra dar um vamos dizer assim um um que vocês falam é um se toca no no médico não se toca no médico ou no consulente ou no consulente e aí ajuda e aí ajuda o irmãozinho que acha que que deram mole na cabeça dele ele vai pensar assim e deram uma brecha e já tava todo mundo lá esperando ele de uma forma ou de outra ajudou quem chegou e ajuda ele voltar pra caminho correto e ali naquele momento ele vai ser doutrinado vai ser avaliado vai ser avaliado vai ser avaliado é um monte de coisa não tem um não tem um padrão a seguir porque dentro da rumbanda também rola uma doutrina por trás daquela gira tem toda uma uma galera por trás no mundo espiritual é por isso que não se pode criar um padrão pré-definido uma coisa uma ritualística determinada pra todos porque cada coisa é diferente não tem como se criar um digamos assim regras pra todo centro não tem não algumas pessoas ultimamente eu ouvi dizer que alguém queria criar um queria padronizar por assim dizer particularmente eu acho que isso não não é correto nem vai vingar não o bando é de cunho universalista vou lembrar de novo procurem na internet ou nos livros o que aconteceu no dia que o caboclo T7 cruzilhada baixou pela primeira vez no médio e anunciou o bando e depois a história do dia seguinte que foi o primeiro culto ali estão as diretrizes da umbana então você vai aprender quem sabe mais quem sabe mais quem sabe mais são vocês que estão aí do outro lado com a visão aplicada quem sabe mais são os extraterrestres são os mestres ascensionados e aí a umbana vai se fechar porque o ser humano acha que é aquele mundinho não né aumento de visão de percepção sensibilidade tudo isso todas as ciências que atuam dentro da umbana precisam ser percebidas não só com a cultura da umbana mas com um total da cultura seja de religião ou de práticas científicas porque ela é umbana é o que eu vi seu caveira a tua psicologia a tua masofia a tua N outras coisas física quântica N outras coisas também principalmente psicologia que está lidando com você né mano sim é que as pessoas não tem por exemplo na nossa conversa aqui muitas vezes dá pra se perceber é perceptível o cuidado que o senhor tem na escolha com palavras pra que seja de entendimento meu e também de quem vai ouvir algumas pessoas não tem essa percepção e por isso que precisa ser elucidado sim que aí as pessoas vão começar a entender e ver com os olhos diferentes quando ela vê um Exu dando uma gargalhada ela vai saber que aquilo foi necessário naquele momento ou dispensar uma energia não é só porque o Exu está achando graça de alguma coisa é o tipo de entendimento que eu gostaria de estar auxiliando a passar pra quebrar certos dogmas certas coisas que já estão ficadas com o tempo né sim com o tempo só com o tempo é uma é mais uma uma digamos assim é mais um um canal de informação pra lembrar isso quem quem gosta de se enganar e de ser amigo de vamos dizer com o termo que vocês usam né mas eu não vou usar esse termo de Kiumba não se eu falasse que o irmãozinho que ainda está no auto-engano também encarnado que gosta de se enganar e ser amiguinho do irmãozinho que está no auto-engano se dizendo Exu não vai gostar de escutar eu falar né mas eu estou um pouco me lixando pro ego dele porque eles são ignorantes de si mesmo chegam a ser debmentais não é o sentido da palavra muitas literaturas trazem relatos do umbral que fala do estado psíquico de seres presos no umbral estado de debilidade mental isso não é novidade não é nesse sentido não vai gostar porque gosta daquela palhaçada gosta daquele circo isso gosta daquilo todo ou lucra com isso também mas aí ah 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 você vai escutar isso vou fazer questão mas vai ser quando tiver aqui desse lado aqui e aí só vai escutar a gargalhada mais nada porque recompensa você já vai ter tido a sua que é a cada um de acordo com as suas obras cada um cada um tem seu livre-arbítrio mas existem leis existem coisas a ser cumprida mesmo com esquecimento vocês têm coisas a ser cumprida e vocês não estão sozinhos vocês têm as instituições você tem o coração você tem a vida que te joga contra a parede de momento todo você fica lutando contra a vida então quando tiver desse lado aqui eu quero ver dar risada junto comigo quando eu der essa gargalhada aqui que você tanto gosta que você se rebaixa se diminui pra ouvir se vende se prostitui assim como aquele que dá essa gargalhada também e aquele que dá essa gargalhada não gostou nem falar comigo é moço isso aí vamos finalizar nesse recado depois a gente vai ter mais pra frente como é que fala vai ter muito pano pra manga aí né quando você fala né pano pra manga o que não falta o seu cabelo é é olha mais uma vez só pra você dois eu vou trabalhar mas como eu tava dizendo muito obrigado pelo senhor ter vindo ter disponibilizado tudo essa toda essa logística como eu gosto de falar dessa equipe espiritual tá vindo aqui pra fazer essa divulgação de conhecimento mais uma vez muito obrigado obrigado isso aí acontece o que tá programado pra acontecer quando a gente permite ouvir essa voz interior e é isso aí tá aí o trabalho já é realidade já é realidade realmente agora é só continuar seguindo as orientações que não tem que dar errado no sentido de não tem como descambar pro outro lado é certo eu vou lá já tá na hora já já falou muita coisa já obrigado aí pela oportunidade também e a confiança eu creio que vai auxiliar muita gente seu caveira eu é que agradeço mais uma vez é vamos ver ah 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 Música